Eu converso agora com o Gilberto Leda, que é diretor do Cicobi, que é uma cooperativa muito interessante e que presta um trabalho diferenciado, principalmente aos empresários daqui do Estado do Maranhão. Para falar mais a respeito, Gilberto, como é que funciona a cooperativa de vocês para melhoria do atendimento, capacitação e também crescimento dessa classe produtora? Veja bem, o Cicobi é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central, completa, eu falo completa porque ela tem todo o portfólio de crédito e todo o portfólio de serviços bancários que os bancos tradicionais têm. Com a diferença fundamental, que são taxas de juros mais baixas e tarifas de serviços mais baixas. E tem uma diferença que essa é imbatível. Você só trabalha, a cooperativa só trabalha com cooperados e a pessoa ou a empresa para entrar tem que integralizar a capital e integralizando ele passa a ser um dono da cooperativa. E se é um dono, ele participa dos resultados, o que não acontece nos bancos. Bom, pelo que eu entendi, vocês trabalham com tanto com financiamento quanto com cartão de crédito, o associado, qual é a gama de serviços que ele pode ter? Principalmente a questão do cartão de crédito, eu ouvi falar que vocês têm uma taxa mais baixa para quem aceita ele. Veja bem, nós temos também a adquirência de cartão que é a Cipag, a maquineta Cipag. Todas as nossas taxas de administração são inferiores às do mercado. E se o cooperado demonstrar que está centralizando os seus negócios financeiros conosco, a gente tem como baixar mais um pouco ainda. E isso nós já estamos fazendo aqui, nós temos vários cooperados, vários clientes que estão muito satisfeitos com essa sistemática e não tem nenhuma restrição de bandeiras, qualquer bandeira. Para finalizar, qual o endereço eletrônico, telefone, para que a pessoa possa ligar e pegar mais informações e se entrar e fazer parte dessa associação? Olha, o nosso endereço eletrônico é cicobi.com.br. Pode acessar a internet que tem uma rica gama de informações. E para quem nunca ouviu falar em cicobi, ele é já a sexta instituição financeira, não sei se eu já falei, do país em volume de ativos. Então é algo grande, não é algo começando aqui não. Aqui no Maranhão já temos cerca de 20 agências e São Luís tem um ano e meio agência aqui. Nós já estamos também com um posto de atendimento lá na Alumar. Eu tenho a honra e o privilégio de conversar com o Francisco Rocha, que é presidente da Empresa do Ano de 2016 pela Associação Comercial Psyl. Uma marca que o Maranhão todo conhece e está presente nesse evento de hoje. A Psyl começou no segmento de refrigerante, foi entrando no mercado de água, energético. Hoje, quem a Psyl pode ofertar para o público do nosso país? Bom, primeiro, nós esse ano estamos num programa de desenvolvimento muito importante. Aliás, a gente já vem nesses últimos 16 anos dentro de um planejamento que foi elaborado e a gente vem constantemente fazendo a atualização dele, expandindo o nosso portfólio. Nesse dia de hoje, especialmente, nós estamos lançando um produto que a gente chama um produto nacional da Psyl. porque é uma água mineral premium, um trabalho elaborado com mais de um ano de planejamento e tudo. Um molde desenhado na França, por um designer francês. Uma pesquisa de nome, de qualificação do produto, para a gente ter chegado nesse nome, Luiz, que é uma homenagem a São Luiz, que é uma contração, saldo do nome Luiz, tiramos o S e tudo. E Luiz, também em francês, significa dele, tá certo? E o S e o São Luiz é uma cidade fundada por franceses. Então, essa linha de raciocínio que o nosso designer de marcas optou, tá certo? Tem tudo a ver. Primeiro que aqui é o berço da Psyl. E fomos muito felizes nessa escolha do nome. E a embalagem também, estão lançando a água com gás e sem gás. Então, um passo muito importante que a gente está dando para a consolidação da marca e também para o atravessamento das fronteiras do Estado com o produto genuinamente maranhense. Dentro de um grupo de nozes do restaurante, nós temos excelentes chefes de cozinha, nós temos grandes métricos, grandes garçons, excelentes barmens, onde a gente pega essas expertise, traz para o nosso grupo de funcionários e capacita, treina, especializa e sem cobrar nada do nosso parceiro. Porque essa mão de obra já está dentro das nossas casas. Os nossos talentos já estão dentro de casa. Então, nada mais justo do que eu pegar o meu filho que é chefe de cozinha, fazer um treinamento para capacitar auxiliares de cozinhas, sem cobrar nada do meu parceiro e tornando esse funcionário mais capaz, atualizado dentro do mercado e se valorizando muito mais em termos da sua profissão. E principalmente, garantir o melhor atendimento. E uma grande reclamação hoje do público é que às vezes falta um atendimento melhorado. O principal fator desse processo realmente é levar esse atendimento diferenciado para o nosso cliente, para o nosso público e mudar um pouco essa visão do mau atendimento que São Luís tem. Sabemos que realmente existe isso. E o sindicato está aí para poder corrigir e ajudar os empresários nesse processo. Para finalizar, quem quiser se associar ao sindicato de bares e restaurantes pelo Maranhão lá fora, como é que faz? Nosso sindicato está sediado no edifício Century, ao lado do Hotel Ibs, na sala 704. Nós temos o nosso escritório, onde você pode entrar também na nossa página do sindicato, é sindicato de bares. E você pode se cadastrar, você pode mandar mensagem, você pode mandar e-mail, você pode mandar marcar visitas e visitar a nossa base para poder realmente conhecer o que nós temos para oferecer para o mercado. É um prazer imenso estar dividindo a minha expertise de dono de restaurante com as pessoas que estão começando o negócio, com as pessoas que estão passando por um processo de dificuldade, seja ele com vigilância sanitária, seja ele com blitz urbana, seja ele com PROCON, com CREA, a gente dá toda essa assistência para os PDVs para que todo mundo caminhe junto, numa só direção e em prol do segmento gastronômico.